O que Juliette e Anitta tem a ver? Muita coisa! É surreal! Alô, Lietteres! Agora eu vou contar pra vocês algumas curiosidades e novidades que vocês não sabem. Tenha certeza que esse vídeo é muito mais do que entretenimento. Vocês vão saber detalhes secretos de duas grandes mulheres empreendedoras e super talentosas que com suas histórias de vida, olha, nos ensinam muita coisa, muita mesmo. Você vai aprender dicas incríveis. Já aproveita pra dar aí seu like aqui nesse vídeo. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Glow News. E claro, acessar glownews.com.br. Deixe seu comentário, eu vou ler todos os comentários. Eu sou Matheus Baldi e esse é o Glow News. Eu tenho muito orgulho dessa mulher, muito orgulho dessa mulher. Só ela sabe o que ela passou e hoje ela é referência e eu admiro muito. Eu queria ser um pouco do que ela é. Ela tem muita força. Linda! Mais do que ter ficado hospedado na casa da cantora Anitta e dividirei o mesmo empresário, o super Paulo Pimenta, proprietário da BPM Com, que já tá com a Anitta trabalhando aí há mais de seis anos. Olha, Anitta e Juliette têm muita coisa em comum e a gente vai começar a contar pra vocês agora. As duas nasceram em famílias humildes e tiveram que lutar muito pra vencer. Ambas sonhavam desde novinhas em ser famosas, sempre foram comunicativas e sempre amaram cantar. Anitta nasceu em 1993 em Honório Gurgel, subúrbio do Rio. Filha de um vendedor de bateria de carros, o seu Mauro Machado, com uma costureira, artesã, a dona Miriam Macedo. E que todo mundo conhece, né? O gosto pela música já começou cedo e olha, já com oito anos, Larissa, Larissinha, cantava no coral da Igreja Católica de Santa Luzia. Já a Juliette nasceu quatro anos antes de Anitta, em Campina Grande, na Paraíba, em 1989. A campeã do BBB21 é filha da dona Fátima e do seu orival, uma cabeleireira e um mecânico. Formada em direito, a Juliette se tornou maquiadora pra bancar os seus custos, enquanto estudava pra realizar o seu grande sonho de ser delegada. Ela teve que começar a trabalhar ainda adolescente no salão de beleza da mãe. Assim como Anitta, Juliette também cantava na igreja. Durante a adolescência, ela até tentou seguir carreira como cantora gospel, mas com tantos desafios, não foi possível. Não tinha dado certo ainda. Assim que saiu do BBB, a Juliette foi cobiçada por pelo menos três gravadoras pra ser agenciada e se lançar na carreira musical. A Sônia, que tem o Luan Santana aí como o principal intermediador, viu essa personalidade musical da Juliette E inclusive pediu pro cantor Luan Santana fazer um convite a assistir durante um programa no But Show. E claro, ele também convidou a Juliette pra ser a sua morena no seu novo clipe. Detalho importante, Luan Santana é uma pessoa em comum. Ah, não é segredo pra ninguém que Anitta e Luan já tiveram uma ferra no passado. E eles nem negam, viu? É, eu já já vou falar mais sobre isso. Ó, mas voltando a falar de música, a gravadora Warner planeja também uma aproximação da Juliette, é. E tem um apoio inclusive da Anitta na busca dessa artista carismática. A Universal também diz que tá aberta pra negociar e ver muito potencial, viu, na vencedora do BBB. Mas que também entende que ela precisa de um tempo. O Paulo Pimenta é empresário e seu assessor, né? Já diz que quer conversar com a Juliette pra estudar melhor a estratégia certa pra lançá-la no mundo da música. O que eu não tenho dúvida é que vai ser sucesso total. Anitta e Juliette sempre apostaram alto em seus sonhos. Tá aí outra coisa em comum. A Anitta começou a cantar ainda quando era estagiária na Vale. E ela disse já em várias entrevistas que gastava tudo o que recebia pra investir mesmo na sua carreira musical. Ela conta que ganhava 600 reais. Tinha um cartão alimentação e um vale-transporte. E usava cada centavo pra conseguir fazer tudo dar certo como cantora. Ela inclusive comprava roupa, pensava em como fazer, em como divulgar, em ter bailarinas, em montar uma equipe mesmo profissional. Era assim que a Anitta sempre via o seu negócio como cantora. E a Juliette também apostou, sabe? Ela abriu um espaço de beleza junto com três amigas lá em João Pessoa, na Paraíba. Lá ela exercia a sua profissão do coração. Ser maquiadora. Em inúmeros momentos, inclusive no BBB, ela falou sobre o quanto a maquiagem possibilitou ela conhecer pessoas especiais, mudar a sua realidade, chegar em lugares que ela nem imaginava. Mas infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, o espaço da Juliette precisou ser fechado. Mas agora, já a milionária, ela revelou em entrevista que sonha, sim, em ser empreendedora, lançar sua própria linha de maquiagem. Com certeza vai vender muito. E olha, tem um detalhe importante. Anitta e Juliette, em meio a todos esses desafios, todas essas dificuldades, e até alcançarem o sucesso, sempre tiveram apoio da família. As duas são muito ligadas aos familiares. E elas sempre falam dos familiares com muito amor nas entrevistas, sobre ajudá-los. Enfim, é impressionante essa conexão das duas com a família. E olha, eleita pela Vogue, como uma das 100 personalidades mais influentes e criativas do mundo, Anitta, é um super case de sucesso. É a brasileira mais seguida nas redes sociais. Olha, no Instagram, por exemplo, ela tem mais de 53 milhões de seguidores. Com mais de 15 milhões de pessoas inscritas no seu canal no YouTube, a poderosa Anitta já conquistou mais de 5 bilhões de visualizações em seus clipes musicais. Ela já recebeu inúmeros prêmios nacionais, internacionais, chegou a patamares que nenhum outro artista brasileiro conseguia a vida chegar lá antes. Ela é mesmo um furacão, né, gente? Chegou a patroa. E olha, bem ali, tem a Juliette, que é o fenômeno do ano 2021, né? É, gente, ela conquistou, olha, uma fama avassaladora, algo inédito, que nunca havia acontecido na história do Big Brother Brasil. São mais de 29 milhões de seguidores aí nessa... Gente, é um fenômeno. E ela não para de crescer. Inclusive, vai ser a BBB mais seguida da história. Anota aí. Ela já bateu o recorde mundial da foto com o maior número de likes no Instagram em apenas 3 minutos. Um post da rede social da vencedora do BBB. É, gente, já alcançou sabe quanto? Um milhão! Um milhão de curtidas! Assim como Anitta, Juliette, que está sendo disputada por várias marcas, claro, com esse engajamento altíssimo. As marcas querem garantir exclusividade. É, e ambas estão garantindo aí sempre os seus contratos. Ó, uma... Um bom cachê. É, sempre milionário, hein? Tá, Bruno? Olha, eu tô toda famosa, tô toda bonita. Ah, e tem outra grande similaridade entre Anitta e Juliette. A vida amorosa, movimentada, cheia de pretendentes. Elas não sentem medo de paquerar. É, não sei entender. São poderosas, empoderadas. Anitta, por exemplo, já teve a fé com alguns famosos. Vai lá, Neymar. Gabriel Medina, Pedro Scubi, André Marques, Guerra Ujo. Ele só tenta não se apegar aos namorados que eu troco todo mês. E a Juliette também paquerou bastante no BBB, sem medo, né? Teve chipe com o Fiuk, com o Bill, com o Rodolfo. E do lado de fora da casa, outros famosos durante o programa se manifestaram, né? Disseram que estavam interessados. Xamã, Gabigol e até mesmo o próprio Luan Santana. Eita, nóis! Será que o ex da amiga pode? Brincadeira, a Lita não jamais ia se importar com isso. Já que Juliette tá com tudo e quer lançar a sua linha de maquiagem e tá fechando aí vários contratos milionários, o que a gente fez? A gente selecionou aqui algumas dicas especiais que a Anitta já deu em entrevistas e eventos e que podem ajudar a Juliette a deslanchar, a fazer uma carreira de sucesso como empreendedora. Claro, a gente aproveita pra aprender junto, né? Só falta ter a grana dela, acho que seria maravilhoso. Ó, dica número 1 da Anitta. Saiba dividir os momentos. A Anitta sabe que sendo artista e empresária, é necessário dividir os momentos. Às vezes, você precisa colocar os negócios na frente. Sempre realmente vestir a camisa, né? E em outras situações, é necessário ser apenas artista e não pensar nos negócios. Já que esses negócios todos aí podem se misturar e impactar. Dica 2 da Anitta. Encontre sempre a sua própria fórmula, a sua própria essência. É muito importante o mesmo. Dica 3 da Anitta. Crie suas próprias portas. A Anitta nunca viu limitação em criar networking, fazer relacionamento com as pessoas e movimentar tudo que for necessário pra realizar o seu sonho. Dica 4 da Anitta. Ouça as pessoas que estão ao seu lado, mas não deixe elas contaminarem o seu pensamento. É aquela coisa, tem que ser um pouquinho teimoso em persistir e sentir o que o coração tá falando. A Anitta sempre fala sobre isso. E dica 5 da Anitta é enxergue a longo prazo e siga a sua intuição, hein? Ó, ó, tem que ver lá na frente. É o que ela fala, algumas pessoas às vezes do lado dela não conseguem enxergar pensando nos resultados depois de um tempo, a médio e longo prazo. É uma dica importante pra todo empreendedor. Então é isso, turma! Essas são dicas especiais. A gente ama a Anitta, a gente ama a Juliette. São duas... É um fenômeno e um furacão, né, gente? É literalmente essa a melhor definição. Aproveita pra dar like nesse vídeo, deixar seu comentário aqui que eu vou lá... Ó, eu vou ler todinho, vou lá ler tudinho, tudinho, tudinho. Prometo, hein? Agora é o seguinte, também tô esperando no glownews.com.br Segue a gente no Instagram, arroba glow.news E também pode seguir lá no meu, arroba matheusbaldi. Combinado? Tô esperando vocês no... Ah, o próximo vídeo já tá chegando aí, hein? Tô esperando vocês. Beijo, se inscrevam no nosso canal do YouTube e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.